A partir de março de 2013, a conta de luz nas residências e indústrias brasileiras vai cair em média 16,7%. O anúncio foi feito hoje pelo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A queda na conta será menor do que os 20% previstos inicialmente pelo governo, porque algumas empresas da área de geração não aceitaram as novas regras de concessão e, portanto, decidiram não renovar os contratos. Em função da recusa da CEMIG, da SESP e da Cotel, causou com que aquela redução, que era estimada em 20,2%, caísse para 16,7%. O que nós lastimamos é a recusa dessas concessionárias de terem contribuído com esse esforço que o governo federal está fazendo, de tornar a energia elétrica no Brasil com preço mais compatível do que existe em outros lugares do mundo.